Fala galera, Vander na área, hoje eu tô aqui vendo os carros que vão competir, olha esse aqui ó Só os carros bravos, equipado, beleza? Ó, se liga no naipe de golzinho quadrado aqui ó, mil grau véi Representando a moral aqui ó, tem um monte de gente aqui véi, tô sozinho Hoje eu vim ver os carros competir aí, vamos ver qual que corre mais Tem gol quadrado, uno, tem cadete, tem até carro antigo galera Se inscreva no canal Vander Maromba aí, vamos ver o conteúdo mais elaborado possível aí pra vocês, beleza? Aí galera, siga nesse naipe, a roda do carro E a roda chamando atenção, opa, beleza? O Fala já conheceu aqui galera, olha os caras mano, tá metendo louco aqui galera O bagulho é louco hein Vamos ver se uno aqui Olha aí véi, mil grau, cê é louco Olha o design desses carros véi Todos os carrinhos equipados, pá Mil bala mano Cê é louco irmão Pô rapaziada, agora vamos ver quem vai correr mais né mano, desses carros aí mano Esse golzinho aqui chamou atenção também hein mano, olha aqui Esse golzinho aqui véi Mil grau véi, caraca mano Aquilo lá atrás também hein mano, tem um golzinho lá atrás lá Olha o golzinho lá, vixi, chamou hein Caraca, tem até ambulância aqui no bagulho véi Olha, vai se liga nesse vermelho ó Motorzinho forte Tem mais carro do outro lado lá ainda mano, vou ver se consigo pra lá véi Vou pegar aqueles carros lá do outro lado lá ó, tá vendo? Olha eu deparei com esse golzinho aqui, o bagulho é bravo mesmo hein E ele e o Uno aqui ó Os mais monstros da parada, tá ligado? Vocês que gostam de carro aí ó, vai de conteúdo de carro, vai deixando like Vou trazer algumas novidades no canal De motovrogs, carros, aventuras, entendeu? Algumas coisas relevantes aí ao dia a dia também E vamos representar mano Que nóis é nóis Tava vendo o design desse palho aqui Os caras equipam até o palho mano, olha aqui Caraca véi Olha lá o golzinho ó Representando na moral, filho, cê é louco Eu tava tentando ir pra lá do outro lado lá galera Pra ir dar o bolanço, olha lá tem uns carros também do outro lado lá, entendeu? Olha lá, os caras já vêm fritando o pneu, tá ligado? Queimando asfalto mano, o bagulho é monstro véi Daquele jeito, mil grau ó Se liga nesse golzinho Os caras tá de brincadeira não mano Tá queimando o asfalto do bagulho Tamo aqui né, em San Carlos Tá ligado? Daquele jeito Representando na moral Vou levar de bola agora Os caras tá, os caras tá bravos mano Cê é louco Olha aí o golzinho Os caras tá queimando o pneu ali véi Acho que não sei se posso passar aqui Aí fica complicado hein Cego Não sei se eu posso ir lá galera Mas os caras vão queimar o pneu agora véi Olha só Nossa, os caras tá foda Olha o golzinho rebaixado ó Se liga no design Olha o Uno ó Se liga no design do bagulho Mil graus né Cego Os caras tá bravos hein Os caras dando o trato aqui nos carros Monstro Cê é louco Tá da hora o bagulho aqui Churrasquinho ó Churrasquinho comendo sorto Cê é louco tio Daquele jeito né Representou hein Galera quem quer parte 2 Agora eu vou tá filmando aí Buscar o antigo agora aqui Vai deixando o like Compartilhando aí no YouTube Que vai ter mais parte aqui do evento Essa é a parte 1 galera Se liga na parte 2 aí Vai se inscrever no canal Que eu vou trazer a parte 2 pra vocês aí Beleza? Segue o meu Instagram Vandar Maromba Tamo uns inovados no conteúdo aqui É nóis mano Daqui a pouco vou postar a parte 2 pra vocês aí Vandar Maromba Vandar Maromba